Fala rapaziada, Linqueiro na área, trazendo mais um pra vocês e mais um pro nosso canal. Ontem saiu uma nova evolução, que é a promessa do zagueiro do Tote. Aqui nessa evolução, o zagueiro vai ganhar mais 3 de velocidade, vai ganhar mais passe, mais condução, mais defesa e mais físico, se tornando assim então um bom zagueiro. E vale lembrar que é uma evolução de graça, né? Além disso, ganha o Playstyle Plus de ser car. Então assim rapaziada, eu vou te mostrar 3 cartinhas que você consegue evoluir do zero e no final a gente vai voltar pra essa mesma tela, onde eu vou te ensinar a fazer alguns outros jogadores naquele estilo de evolução, de faz até tal, espera tantos dias pra poder resgatar. Porque tem muito cara roubado aí na parada, hein? Vou te mostrar. O primeiro que a gente tem aqui é o Alaba, tá rapaziada? Ele que vai ganhar ali o Playstyle Plus de ser car. Na minha opinião é sim um bom zagueiro. Vai ficar melhor do que a cartinha 86 de overall, tá? Fica similar ali a 88, só que tem bem mais defesa. Além disso, tem 4 perna ruim. Acredito que com essas stats não seja ela tão ideal pra jogar de lateral. Mas pra jogar de zagueiro, é sim uma excelente opção com o link ainda do Real Madrid, né? Com 93 de defesa. De sombra, na minha opinião, excelente opção. Temos aqui também o Salibão da Massa, que é similar a essa outra cartinha 87 aqui, ó. Vocês vão ver que essa nova até corre mais. E tem 1 a menos de físico. Essa aqui, se você quisesse comprar no mercado, era 224 mil. E essa aqui tá saindo de graça. Então pra você que quer o Salibão da Massa aí, só vai precisar comprar aí que tá extinto por 10 mil coins. E aqui a gente tem a última evolução, que é o Dunk, que também fica muito bom. Correndo 83, 90 de defesa e 89 de físico. O cara defende demais, fisicamente também muito bom, de sombra legal. Tudo que você vai precisar é comprar essa cartinha do Dunk, que tá 70 mil. Então, na minha opinião, pra você que quer evoluir do zero, sem ficar ali, pô, vou esperar tantos dias pra tal evolução acabar. Essas são as três melhores opções. As três de sombra. Normalmente aí, essas três cartas vão conseguir te entregar um bom resultado aí, por um tempo legal ainda. E agora a gente vai começar aqui, por dentro do jogo, com as evoluções de combinação. O primeiro é o Tiadora, que vai tá aparecendo pra vocês a cartinha dele de como ele fica aí do lado da tela. E basicamente, rapaziada, primeiramente você tem que vir aqui no Kipatrick. Você vai lançar a cartinha dele no Kipatrick. A cartinha dele é bronze, se eu não tô enganado. E aí você vai fazer aqui os dois níveis, tá? Porém, a evolução final, você não vai resgatar. Você vai ter que esperar nove dias, expirar essa evolução, tá? Depois, você vai pegar a cartinha que você começou a evoluir dele aqui, e vai lançar ele aqui no avanço rápido. Você vai ter que pagar 75 mil. Você vai resgatar aqui até o nível 3. O nível 4 você não vai resgatar, tá? E vai ter que esperar ali os 17 dias também. Depois, você vai lançar aqui ele no TOT de zagueiro, né? Que é esse que saiu ontem. Vai fazer tudo. E depois que você completar todo o desafio TOT, aí sim você pode resgatar os outros que você fez. Tem um risco da EA consertar isso no decorrer dessa sua jornada, mas a galera tem feito e não tá dando ruim, tá? A chance que tem de dar ruim é se por acaso a EA fizer alguma coisa pra bloquear. Mas pra você que quiser fazer, mais uma vez vai tá aparecendo aí do lado. É um zagueiro 95 de overall com link italiano da Bundesliga. O cara corre 90, defende 90, físico 91. Com o Playstyle Plus de ser car. A gente tem esse mesmo caminho aí pelo Okol, que é um zagueiro francês que corre 90, defende 91, físico 93, com o Playstyle Plus de ser car também. Aqui o dele vai mudar, tá rapaziada? Você vai lançar a cartinha base dele aqui no Kipatrick e você vai fazer apenas o nível 1 e não vai resgatar, tá? Aí você vai ter que esperar a expirada aqui a 9 dias. E aí você vai lançar ele aqui, ó, no avanço rápido. Custa 75 mil. Você vai completar todos os níveis, porém não vai resgatar o final, tá? Vai esperar a expirada aqui a 17 dias. E aí você vai fazer aqui o zagueiro depois que fizer resgato os demais. Mais uma vez, você vai ter um zagueiro 94, que corre 90, defende 91, físico 93, com 75K. Aí você vai ter o trabalhinho ali de tentar sniper e aí que possivelmente vai estar extinto, né? E o último é o Mario, tá rapaziada? Que tá aparecendo aí na sua tela. Você vai lançar a cartinha base dele aqui no Kipatrick, vai completar o nível 1 do Kipatrick e não vai resgatar o nível 1. E aí você vai ter que deixar expirar por 9 dias. Daí você vai começar o avanço rápido, né? Depois disso. E paga 75 mil. Vai fazer tudo e não vai resgatar o final. Vai esperar 17 dias pra poder vencer. Depois que expirar, você vai fazer esse novo que saiu ontem, né? Do promessa do zagueiro Tote. E aí você pode resgatar tudo e finalizar esse. Basicamente é assim que funciona, tá? Você vai ter aí um zagueiro espanhol, da série A, correndo 87, defender 92, físico 93 e com drible 90. Bizarro, né? Uma cal extra que eu te dou pra você que quer tentar fazer essas três evoluções extra que eu mostrei pra vocês. É pra ir sempre olhando se por acaso vai combar esse passo a passo com os stats do jogador encaixar em outra evolução. E pode ser que algumas das evoluções aqui, você não tenha que esperar, expirar pra poder fazer. Você consiga já ir resgatando e fazendo ali ao mesmo tempo, tá? Aqui abaixo do primeiro comentário fixado pra te ajudar. Eu vou estar deixando descrito ali o passo a passo de fazer cada um desses jogadores. Pra te ajudar também a seguir certinho, fechou? Então vamos juntar, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aquele abraço é nóis. Comenta se vai fazer algum. E eu fui. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri